Fala galera aqui, quem fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado, o vídeo de hoje é um top 10 das melhores skins lançadas na temporada 8 no Fortnite Battle Royale Na minha opinião, tá, manos, esse vídeo é baseado somente na minha opinião É claro, né, todo mundo tem a sua opinião, eu espero que você respeite a minha Você não precisa concordar com essa lista aqui E nessa lista, eu coloquei skins apenas lançadas na loja e skins do passe da temporada 8 Eu não coloquei skins, né, de pacotes iniciantes também de pacotes especiais vendidos na loja por dinheiro Como eu disse, somente skins da loja lançadas na temporada e também skins do passe de batalha, beleza? E bom, manos, a temporada 8 começou no dia 28 de fevereiro desse ano E o último dia da temporada foi no dia 9 de maio desse ano, quando deu início a temporada 9 E nesse período, muitas skins foram lançadas na loja No total, né, no passe na loja, 47 skins foram lançadas no jogo nessa temporada aí, manos 6 skins lendárias, 15 skins épicas, 15 skins raras, 9 skins incomuns e 2 skins da categoria da Marvel Que é uma categoria exclusiva e lançada na última temporada, né, da parceira com a Marvel aí da Epic Games E bom, manos, pra começar, na décima colocação eu coloquei skin da categoria 100 do passe de batalha Isso mesmo, a skin da luxo Se eu não me engano, essa foi a pior classificação, né, de skin da categoria 100 que eu já coloquei numa lista aqui de skin de temporada Só que, manos, na temporada 8, muitas skins da horas foram lançadas Eu me surpreendi muito, né, quando eu coloquei todas as skins lançadas nesse período Eu achei muito difícil fazer esse top 10 por isso a décima colocação não ficou tão ruim assim, né, para a skin da luxo E essa skin até que, né, deixou uma galera decepcionada quando ela foi colocada na categoria 100 Já que ela não tem tantos estilos e tudo mais como outras skins do antigo passe Mas eu, como sou um amante de skins femininas do jogo, eu acabei gostando do mesmo jeito da skin da luxo Por isso, ela ficou na décima colocação Eu obviamente não precisei de uma skin do passe de batalha Ela foi lançada no dia 28 de fevereiro junto com a temporada 8 E bom, rapaziada, na nona colocação eu coloquei a skin feminina da Kuno Uma skin épica que custa 1500 V-Bucks Essa skin foi lançada logo no início da temporada passada, no dia 16 de março Quando eu olhei para a skin da Kuno, que é ninjinha e também para o homenzinho ninja, tá ligado? Eu gostei muito das skins e por conta disso coloquei um deles aqui nessa lista E a preferida, né, é a skin da mulherzinha desse casal aí Por conta disso, ela está na nona colocação E tipo, eu sei que muita gente curte essa skin e ela poderia estar numa colocação melhor Mas como a lista é baseada na minha opinião, eu já falei Ela está nessa posição aqui, beleza? E bom, mano, na oitava colocação eu coloquei a skin da Bookcanner Acho que assim se fala, que é a skin da pirata que tem dois estilos muito daoras Essa skin é rara, né, custa 1200 V-Bucks E ela foi lançada no dia 10 de abril, mais ou menos, na metade da temporada 8 E para quem não sabe, essa skin foi inspirada totalmente numa concept criada, né Por um usuário da comunidade lançada há muito, muito tempo atrás Mas a skin só foi ser lançada no jogo aí na temporada passada Mas de qualquer forma, eu acho uma skin super linda Por isso, está aqui na oitava colocação, na minha opinião E na sétima posição, pode ser uma posição bem contestada por muita gente aí Eu coloquei a skin da Viúva Negra Essa skin é exclusiva que foi lançada, né, com parceria da Marvel Ela foi lançada no dia 25 de abril, né Muito por conta do lançamento do filme Vingadores Ultimato E essa skin custa 1500 V-Bucks E é da categoria da Marvel, uma categoria exclusiva, né Que foi lançada E é bem provável que essa skin nunca mais vai voltar no jogo, tá, manos Como eu disse, é provável Não está confirmado, mas tudo indica que essa skin foi colocada no jogo apenas Nesse período da parceria com a Marvel, tá Do filme Vingadores Ultimato Se você comprou essa skin, é bem possível Que ela vai se tornar muito rara conforme o tempo vai passando E eu sei que muita gente compra essa skin Porque ela é realmente muito linda E também por conta do hype gigantesco, né Que gerou aí no jogo dessa parceria gigante com a Marvel E eu não fui diferente, curti muito essa skin mesmo Por isso, ela está aqui na sétima colocação E eu sei que a Viúva Negra estaria numa posição muito melhor Se esse Top 10 fosse feito por outras pessoas Mas eu achei as skins da temporada passada muito lindas de verdade Aí essa lista ficou bem difícil de ser feita, tá ligado E por conta disso, a Viúva Negra ficou na sétima colocação Mas a diferença de posição não muda praticamente nada Eu achei todas as skins desse Top 10 lindas, lindas de verdade E bom, na sexta posição, eu coloquei outra skin do passe de batalha A skin da Brasa É a skin da categoria 71, né, do antigo passe E ela foi lançada, obviamente, junto com a temporada No dia 28 de fevereiro E tipo assim, manos Essa skin foi a melhor skin do passe pra mim na temporada passada Ou seja, apenas duas skins estão nesse Top 10 aqui A skin da Luxo e a skin da Brasa nessa sexta colocação Quando o passe foi lançado Eu lembro que eu já falei naquele vídeo do passe, né Quando eu mostrei o passe pra vocês Que eu achei a skin da Brasa mais bonita de todas Eu achei ela simplesmente sensacional, tá ligado Ou ela me lembrou demais A Daenerys Targaryen, né, aí da série Game of Thrones Com certeza muita gente lembrou dessa personagem também E por conta disso, ela ficou na sexta colocação Eu acho muito legal a skin, né, que tem sistema de fogo e tal Eu curto bastante de verdade E bom, manos, agora entrando no Top 5 Na quinta colocação Eu coloquei a skin do Guild Que essa skin masculina aí É uma skin em comum Custa apenas 800 V-Bucks E finalmente eu coloquei uma skin masculina nessa lista, tá ligado E pra falar a verdade Foi a única skin masculina que eu coloquei nesse Top 10 aqui Eu já falei em vários vídeos Que eu prefiro muito mais skins femininas Mas, essa skin do Guild Eu achei muito linda de verdade Por isso, está aqui na quinta colocação E essa skin foi lançada no último dia da temporada passada No dia 8 de maio Faz pouco tempo mesmo que ela foi adicionada no jogo, tá ligado E essa skin, pra quem não sabe Também foi inspirada numa concept feita por um usuário da comunidade Que é essa concept aí Isso mostra que a Epic Games se inspirou bastante Nas ideias do pessoal de skins, né Para colocar no jogo temporada passada E bom, agora chegando na quarta colocação Pertinho do pódio Eu coloquei a skin da Pastel Outra skin comum que custa apenas 800 V-Bucks Eu também curto bastante skin simples, tá ligado E essa skin me chamou bastante atenção Eu já tenho na minha conta há um bom tempo já A skin da Bala no Alvo Que é muito parecida com essa skin da Pastel Na verdade, acho que só muda as cores aí da skin, tá ligado E essa skin, mano, ficou muito bacana Com esse tema de Páscoa, né Ela foi lançada na época da Páscoa Exatamente no dia 18 de abril Há praticamente um mês atrás E muita gente comprou essa skin porque é uma skin barata Só que, claro, essa lista aqui não tem nada a ver com o preço da skin Somente com a beleza De qualquer forma, a skin da Pastel Eu acho muito linda E merece estar aqui na quarta colocação Na minha opinião E bom, agora chegando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Eu coloquei a skin da Sonho Que é outra skin que foi inspirada Numa concept feita por um usuário da comunidade E eu sei que essa skin Foi vendida demais na loja Muita gente comprou ela, tá ligado Depois que ela foi lançada Eu encontrei muita gente usando essa skin Nas partidas Isso mostra que concepts bem feitas Bem bonitas Fazem muito sucesso no jogo E eu acho que no futuro Eles vão colocar mais ideias da galera Aí de skins no Fortnite oficialmente E a skin da Sonho deu muito certo Foi muito vendida E ela foi lançada no finalzinho Da temporada passada Exatamente no dia 4 de maio E esse design da roupa da skin É sensacional Muito lindo mesmo Que é inspirado no tema Na dimensão da borboleta Que aconteceu no evento ao vivo do Cubo Lá na temporada 6 A concept foi criada no ano passado Mas a skin foi somente lançada Na semana passada Muito por conta do evento ao vivo do Cofre Que também levou os jogadores A essa dimensão da borboleta Tá ligado E essa skin ficou muito, muito linda mesmo Com esse tema Até a mochila dela da borboleta Ficou sensacional E por isso Está aqui na terceira colocação E bom Agora na vice colocação Com a medalha de prata Eu coloquei a skin da Malícia Que é uma skin lindária Que custa 2 mil V-Bucks E ela foi lançada No dia 22 de Março Eu curto demais essa skin Porque ela é muito diferente das outras E também porque Tem esse tema de diabinha Que eu acho bem legal mesmo E não tem muito o que explicar Eu acho ela muito linda Por conta disso Está aqui na vice colocação E pelo que eu percebo Também a galera Curtiu muito essa skin Porque quando ela foi lançada Muita gente comprou E até hoje Eu encontro ela em várias partidas Que eu jogo E agora na primeira colocação A skin que eu achei mais bonita Que foi lançada na temporada passada É a skin da Darren Duelist Essa skin aí Que é uma skin época Que custa 1.500 V-Bucks Eu sei Talvez essa não seja a opinião De muita gente Mas como eu já disse Essa lista foi baseada Na minha opinião Então eu coloquei essa skin Na primeira posição Quando ela apareceu na loja Eu já comprei de cara Porque eu achei ela muito linda Ela foi lançada há pouco tempo No dia 3 de Maio Um pouco mais De uma semana aí no jogo Eu achei o design Do rosto da personagem Do cabelo e tal Muito da hora Bem diferente Das outras skins do jogo E também da roupa dela Eu curti demais Enfim Tudo na skin Eu curti bastante Por isso Coloquei na primeira colocação Mas é claro Como eu já falei Essa lista Foi baseada apenas Na minha opinião Você não precisa concordar Então já deixa embaixo Nos comentários Qual a sua lista Das 10 melhores skins lançadas Na temporada passada E como eu falei No início do vídeo Essa lista Eu só coloquei skins Do passe de batalha E skins lançadas Na loja Eu não coloquei skins De pacotes especiais E também de pacotes iniciantes Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comenta aí embaixo também Se você concordou Com a minha lista Aqui ou não Para eu saber Se a minha opinião Está meio que no padrão Da galera Da comunidade Ok? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que adoraram muito As skins lançadas Na temporada passada Para eles deixarem Nos comentários também A lista deles Das melhores skins lançadas Na temporada 8 Ficarei muito feliz De ler todas as opiniões De vocês Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui